Muito bem, voltando aqui à vida real. Tentando, né? Depois disso. Ah, isso é chocante. É, sensacional. Sensacional. Vamos ver você, por favor. Eu compro. Mesmo com tudo isso em jogo, a final não foi o principal atrativo da noite. O que os olhos da torcida queriam ver também era o jogo de um outro ex-tenista. Não era só uma partida, era uma ótima lembrança para os brasileiros. Gustavo Kirsten e Alex Corretia. Te lembra alguma coisa? Final de Roland Garros de 2001. Foi quando o Guga sagrou-se tricampeão do torneio. Qualquer cidade digna de respeito e admiração mundial tem que ter uma competição como essa. Quem come mais cachorro-quente em 20 minutos. Agora! O Jorjão tá molhando o cachorro-quente na água. Vê o Jorjão, tá me dando uma leve dor de barriga, eu vou pra cá, tá? Eu tô sem palavras, eu tô sem voz também, amanhã vai ser de folga. Senta, eu vou te mostrar, você vai ver a sua mão, como em hipnose ela vai ficar diferente. Um, quanto mais você ouve a minha voz, Fernanda, mais colada fica as suas mãos. Dois, sinta as suas mãos colando mais e mais. Três, o braço bem esticado, o cotovelo bem reto, os dedos bem colados. Imagine e sinta as suas mãos colando mais e mais. Seis, quando chegar a dez, nós vamos tentar puxar o punho, mas você vai ver que a sua mão tá colada. Nove, vai tentar soltar, não vai conseguir ficar bem colada. Dez, tenta soltar na colada. Tá colada, acordada, não tá? Tô. E você não tem comando das suas mãos. A sua mão fica gelada, a sua mão sua, o seu coração já tá diferente, a respiração tá diferente. Como é que faz pra não ser hipnotizada? Não existe como não ser hipnotizada. Hipnose é uma coisa natural ao ser humano. Não tem olhar. Fernanda Gentil tá aqui. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, sucesso. Obrigada, Escobar. Queria dizer que eu tô muito feliz, eu te acompanhei muito como telespectadora também, trabalhando aqui. E nunca imaginei uma despedida sua do Globo Esporte, né? Pois é. Porque o time que tá ganhando não se mexe. E você ganhou muito com esse time. Então, parabéns. Obrigado, Fernanda. Eu espero corresponder à altura, vou tentar muito e espero estar com todo mundo aí de segunda a sexta agora no Globo Esporte. Você vai amar fazer. Fala não, que eu tô grata, vou chorar também, hein? Pensou em Fernanda Lima, pensou em... Sexo. E sexo com amor não tem comparação. Amor e sexo, novelas, video show, vôlei, corrida, pedalada e na gravidez. Eu não fiz nada, Fernanda. Nada. Estão preparados? Tranquilo. A gente vai sortear os temas. Não tá, né, Otêncio? Vou dar mais um tempo pra você, tá, amiga? Eu sou muito gentil, afinal de contas. Pro Brasil inteiro, ao vivo e diretamente aqui, do Parque Olímpico, do nosso estúdio, no coração dos jogos. Que alegria. Bem-vindo ao Globo Esporte. Muito feliz estar com vocês aí. Glenda e Escobar passaram por aqui, fizeram um ótimo trabalho. A gente tem essa difícil missão. Amigos do Esporte Espetacular, eu tô hoje realmente assim, desculpem na jornada não, mas tirando muita onda. Tô muito bem acompanhada aqui. Lewis Hamilton tá comigo. Isso é impressionante. Eu lembro dele segurando a taça. Claro que não podia faltar aquele registro. Hashtag Lewis Hamilton no E. Ótimo. Fernandas que se divertem trabalhando, né? Com certeza. E esse encontro de vocês foi maravilhoso, eu lembro muito bem de vocês. Foram uma mãe gentil. É. A Fernanda, ela é uma profissional muito diferenciada, né? Ela conquistou o Brasil de uma maneira assim, arrebatadora. Que isso, gente? É, porque assim, sou jornalista, apresentadora, né? Mas ela parece que tá em casa, né? Parece que ela tá dentro da sua casa, assim. Realmente, parabéns. Teu trabalho é muito lindo. Obrigada. Você sabe? A admiração é totalmente mútua. Mas eu acho que muito disso veio pelo prazer que eu tenho realmente de fazer o que eu faço. Eu queria desde muito pequenininha, assim. É, isso quase ninguém sabe. Mas eu lá atrás, menorzinha, tinha no espelho do meu banheiro, em casa. Sabe aquele slogan da Globo? Globo e você, tudo a ver? Que era antigo. E eu risquei o você e botei fé. Eu tenho isso em mente. Quando você começa a visualizar muito uma coisa, isso vai acontecer. E aí, eu menorzinha, botei no espelho do meu banheiro lá, muito tempo. Globo e fé, tudo a ver. E eu ficava vendo. Porque eu já sabia que era o que eu queria. Trabalhar com o esporte, numa emissora assim, pra poder. Eu acho um meio muito enriquecedor, de histórias muito legais, sabe? De superação, de emoção, de saúde, acima de tudo. E o melhor lado da fama, eu acho assim, da visibilidade que a gente tem é poder falar em massa, né? A gente tem um alcance muito grande. Então, hoje a gente consegue passar mensagens muito boas pra quem tá em casa. E o esporte é uma ótima ferramenta pra isso. Então, eu visualizei muito isso lá atrás. E hoje, ainda bem que vocês veem essa... Tem essa interpretação de que eu realmente tô me divertindo porque eu tô de verdade. Obrigada. É, com certeza. Isso eu estendo a Fernanda também.